Você lembra que teve uma coisa que o STF proibiu um prédio de colocar um banner no Brasil, nas eleições e tal? Não, o STF é proibido de colocar a bandeira do Brasil. Superior Tribunal Eleitoral. A bandeira... É, o STF mesmo. Você lembra disso? Não lembro. Liberdade de censura. Agroforte e MSTforte. Menos imposto, mas mais impostos. Favor da polícia e favor do PCC. Ordem Progresso e Narcotráfico. Isso tudo que o STF proibiu não está se concretizando hoje. O Brasil é do PCC. E o PCC é dos globalistas. E é uma porra... Desculpa falar, velho, porque você... Poxa, você sai... Eu tive no Brasil pouco tempo atrás. Cara, se desce do aeroporto, você se sente inseguro. Ah, Brasil é... Você não consegue pegar um celular e fazer assim, porra, estamos gravando aqui, ah, Instagram? Igual você faz aqui, cara. É, na grande cidade, no Rio não dá. No Rio não dá. Belo Horizonte também. É. Mas se for no interior, é de boa. É, mas, porra, você não tem que... Você tem que ir pro interior pra gravar uma história, cara. Eu não tenho que ir pro interior pra poder ser livre, cara. Não, claro, sim, sim. Não, o Brasil tá uma situação de violência crítica mesmo, né? Cara, é muito foda isso. Entendeu? Quando o país é do crime, né? O crime acontece. Se você vê aqui na Venezuela, né? Quem comanda lá não é os militares, não é a polícia. São as facções criminosas, entendeu? Tem regiões que... A Venezuela vive de vender droga. Povo desarmado, povo, porra. Vive de vender droga, né? Eu falei isso semana passada. Eu me abismei, que a Venezuela é o maior traficante de cocaína. Eu falei isso com o cara de procaína. Com o Augusto. Com o Augusto. E eu falei assim, pô, a Venezuela hoje é um narcotráfico. Falei assim, sim. E ele falou, não. Você que falou não, né? Foi eu que falei. Eu falei que era a Colômbia. Colômbia? Foi. Também, né? Não, cara. Também tem. Também, tem muita, porra. Venezuela hoje vive... Engraçado, o mundo consome muita droga, né? Demais. E sabe quem consome cocaína? É a elite. É. Não é uma hipocrisia isso aí? Demais. É, cara. Porque quem tá causando todos esses problemas são a elite que também combate, entendeu? Os caras consomem cocaína desse país subdesenvolvido, vem tudo pra cá, pra Miami, pra Califórnia. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eles impõem sanções nesses países que produzem o que eles consomem. É uma puta hipocrisia, na minha opinião. É, mas aí eles não têm imposto. É por isso que eles colocam sanções. Não, eles colocam sanções porque... Eles estão perdendo dinheiro. Não, eles colocam sanções na Venezuela porque a Venezuela começou a fazer coisas que não agradavam a agenda americana. Tanto que, quando a Rússia tretou com a Ucrânia e secou a fonte russa de petróleo, que a Rússia é um dos grandes produtores mundiais de petróleo, né? Os Estados Unidos têm que voltar a fazer as pazes com a Venezuela e comprar petróleo deles, entendeu? Isso aí foi foda. Foi. Foi do caralho. Os americanos não aceitaram isso nem fudendo. Aceitaram, né? Não, aceitaram, mas a maioria falou assim, caralho, velho, isso não pode estar acontecendo. Porque é hipocrisia. Eles só destruíram a Venezuela porque, politicamente, ela não estava alinhada. Era só isso. Não é porque é um país ditatorial. Isso é desculpa que eles usam. Como que você vê o Millet hoje, voltando à cena política, pela direita? O que isso te traz de... Esperança. Esperança para o Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Você acha que eles vão queimar o Millet igual eles queimaram o Bolsonaro? O Millet está lá para fazer merda. Ele é um cavalo de Troia, assim como o Bolsonaro foi. Cara, o Millet é um economista do Fórum Mundial. Ele é da elite internacional. Você acha que ele vai mudar alguma coisa? Ele serve à elite internacional. Você acha que ele quer ver uma Argentina soberana, rica e forte? Não. Ele quer uma Argentina condicionada aos interesses internacionais. Tanto que ele vai dolarizar a Argentina. Vai. O que é isso? É ficar com a sua condição monetária subserviente ao Estado americano. Que é quem imprime o dólar. Um país abandonar a soberania da sua própria moeda é assinar um atestado de colônia. E é isso. Não tem outra realidade. E agora a BlackRock e a Vanguard vão investir na Argentina. Eles vão ter muita austeridade. O povo vai se fuder. Mas a Bolsa vai subir. Igual está acontecendo no Brasil. A Bolsa brasileira está subindo. Bateu recordes históricos. O dólar caiu. Mas vai ver a situação do povo. Foi só uma merda, hein? Foi. Foi uma merda para a gente que mora aqui. É muito estranho, né, cara? É muito estranho, né? É muito estranho. Porque você olha assim uma... Eu sei que é foda para você que vive com o dinheiro do Brasil. Mas para a gente é uma faca no peito quanto o dólar cair, velho. É. Para mim é ótimo. É. É lógico.